olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui eu vou emendar novamente tá então aqui ó bem aqui vou fazer o ponto baixíssimo tá então eu pulei 123 entre um ponto e outro eu fiz um ponto baixíssimo tá então agora vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou deitar o ponto porque porque fica mais fácil assim tá bom e não se preocupa com aqui é que vai ter outras carreiras né então por exemplo eu emendei aqui agora tá e aqui eu pulei 12345678 então eu vou tentar aqui se aqui não der 8 ficar muito eu posso fazer 7 também sem problema nenhum tá então aqui ó 12345678 aqui eu prendo com um ponto baixíssimo se eu ver que ficou muito puxado o que eu faço eu vou desmanchar e vou fazer a correntinha maior 123456 correntinhas e polo novamente 12345678 tá então tem essas duas formas se aqui continuar ainda que eu posso fazer eu posso pular menos aqui e nas outras carreiras eu posso pular mais tá bom então é sempre é bom fazer de várias formas para depois vocês vocês falarem assim nossa mas o meu ficou ruim né ao meu não deu certo ficou muito repuxado né então você pode trocar a agulha também sem problema nenhum tá 1234567 ou tentar aqui no set tá então sete já como melhor aqui é 8 mas não tem problema tá porque depois a gente vai arrumar aqui pra deixar mais ou menos igual tá só que tem que terminar no mesmo ponto que é o ponto central ok então é isso que eu quero passar pra vocês que às vezes o seu ponto pode ser mais apertado o meu pode ser mais apertado né então isso depende de demais ou seu ponto seja mais largo tá bom então é isso que é você pode fazer aumentar as correntinhas aqui se tiver que aumentar se você quiser colocar mais duas correntinhas aqui você pode colocar sem problema nenhum tá bom você pode trocar a agulha você pode puxar um pouco mais aqui no segundo ponto ok o importante é dar certo aqui a emenda ok então aqui vou mostrar pra vocês como fazer o primeiro ponto uma duas três quatro laçadinhas aqui esse primeiro já faz parte desse aqui tá então eu vou aqui no segundo ponto ok e aqui eu faço o ponto tirando de dois em dois e faço aqui o pico 1 2 3 4 5 fecha que o picozinho tá bom então aí você conta pra ver se vai dar 11 pontos aqui ok então aqui vou aprender tá ó 1 2 3 4 aqui ó entre um ponto e outro eu faço um ponto baixíssimo ok então a próxima carreira eu vou começar com um ponto alto triplo então vou fazer aqui ó uma duas três quatro cinco correntinhas e vou deitar aqui o ponto então vou mostrar aqui quantos eu aprendi aqui tá então aqui eu aprendi um dois três quatro cinco ok então aqui eu vou tentar aprender também no quinto um dois três quatro cinco aqui tá aí eu olho pra ver se não tá repuxado ok caso tiver repuxado eu faria mais uma correntinha que fica mais fácil tá bom aqui eu vou fazer duas correntinha aqui eu vou fazer duas correntinhas de separação ou virar ok vou dar uma duas três lançadas e vou aqui no ponto seguinte ok e faço aqui um ponto alto triplo e um pico 3 4 5 pega aqui na primeira e fecha com um ponto baixíssimo duas correntinhas espaço então é assim que eu vou seguir fazendo tá então olha só eu vou pular 12 e aqui ó entre um ponto e outro eu faço meu ponto baixíssimo ok então olha só pulei dois aqui fiz o ponto baixíssimo entre um ponto e outro vou fazer as três correntinhas uma duas três correntinhas uma duas três vou pular dois novamente então aqui ó entre um ponto e outro faço um ponto baixíssimo igual eu fiz aqui tá bom agora eu viro a minha peça então esse primeiro já faz parte aqui tá eu venho aqui no segundo continua que o meu ponto ok então eu vou seguir fazendo esta carreira tá e vou voltar ok então aqui ó tem uma correntinha e o ponto alto então aqui nesse espaço passa um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui eu fiz igual tá então aqui ó tem um ponto alto então aqui ó bem nesse espaço tá eu faço ponto baixíssimo aí eu viro a minha peça tá e aqui eu vou continuar então aqui o primeiro eu já fiz que é isso daqui vem aqui no seguinte e faço aqui a minha carreira normalmente tá bom e lembrando que esse ponto é contado como um tá então por exemplo aqui vou desmanchar um pra vocês verem então aqui ó aqui eu fiz esse ponto alto daqui tá então esse último é contado como um então eu faço ele também ok eu fiz em todos iguais tá olha só esse ponto alto bem nessa direção da correntinha tá olha só tá bom então é só seguir fazendo assim ok então é como eu falei antes pra vocês o importante é que dê certo tá as carreiras emendando com essa outra peça tá importante é isso bom então ficou assim tá e bom observando a blusa aqui também tem uma parte de ponto alto tá eu vou estar explicando aqui pra vocês então aqui é o seguinte vocês vão contar desse ponto central tá essa correntinha e aqui os pontos ok a mesma quantidade que tiver aqui você vai fazer aqui também tá então por exemplo pra fazer aqui a viradinha continuando né eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo ponto um ponto um ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui mais um ponto alto então aqui já fiz a viradinha da mesma forma que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também tá então agora é só você contar quantos pontos tem aqui e fazer daqui pra cá até chegar bem aqui ok então esse motivo é bem bonito né então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha e até o próximo obrigado beijos tchau